Olá amantes do Mundo do Rodeio, olá você já ligadinho aqui na Band, nesse sabadão maravilhoso, esse final de semana maravilhoso e a partir de agora então está começando a maior festa rural do nosso país, programa Búfalo Bill, com as emoções do Mundo do Rodeio e muita moda boa, muita moda sertaneja, com vozes do sertão e hoje a participação de Jorge Lucas. E antes quero apresentar para vocês um grande amigo e irmão do Búfalo Bill, para você que curte o Mundo do Rodeio, um caboclo sertanejo, que é apaixonado pelo rodeio e apaixonado pela moda sertaneja. Ricardo Rebelato, em primeiro lugar, obrigado pelo carinho, pela participação, pela sua presença aqui no programa Búfalo Bill, valeu? Eu que agradeço, Búfalo, mais uma vez estar aqui participando com você e com todos os seus ouvintes aqui que acompanham vocês pela Band. É isso aí, Ricardo, em primeiro lugar, antes da gente começar tudo, eu quero agradecer todos aqueles que estão nos proporcionando esse momento maravilhoso, a qual Gerovital, o Complexo Vitamino, que é pura energia, Laboratório MS, Genero QMS, porque a sua saúde merece água mineral palmares, a melhor água mineral do Brasil, suco pratos, direto da fruta para o seu copo, Colonial Madeiras, tudo em telhas e madeiras para você, e Supermercado Piovani também, nosso muito obrigado e nosso carinho especial. E também ao nosso querido Clube de Tiro Rebelato, que vem fazendo e mudando assim a mentalidade das pessoas, com uma novidade muito especial aqui em Catanduco, mudando todas essas histórias que tem pessoas que falam, não, mandar armado e tal, para quem usa a arma com, com assim, como é que eu posso dizer, com aquele pensamento que a arma é simplesmente para você ter, para você curtir, para você desabafar assim, quando você está meio com a cabeça, você vai lá, dá uns tiros na parede lá, ou no alvo e vamos lá, né, Ricardo? Tem que ter consciência, tem que ter treinamento, não simplesmente para desabafar, é uma situação de uma pessoa que tem para a sua necessidade de defesa, e também para o Robert, pela situação do esporte, estar lá participando de campeonato, para se estressar igual você falou, e para treinar, para ser um campeão olímpico, o que que seja. É isso aí. Ô, Ricardo, você gosta de moda sertaneja? Posso, gosto bastante. Bastante? Vamos ouvir voz do sertão, tá? Vamos embora. Vamos ouvir tal, que agora essa eu vou mandar para você, tá bom? Obrigado. E vamos mandar para a Camila também, né? Vamos embora. Vamos curtir aí. Aô, Valão! Bom demais, né? Já derrubamos o mato, terminou a derrubada, agora preste atenção, meus amigos e camarada, não posso levar vocês para minha nova enfrentada, vou pagar tudo o que devo e sair de madrugada. A minha nova enfrentada, não tem mato e nem espinhos, ferramentas não preciso, bate tudo num cantinho, preciso de um cavalo, bem ligeiro e bem mansinho, preciso de muitas balas e um gol de cavalinho. Eu nada tenho a perder, na minha vida eu não rio, mesmo assim eu peço a Deus que me livre do inimigo. A empreitada é perigosa, sei que vou correr perigo, é por isso que não quero nenhum de vocês comigo. Eu vou roubar uma moça e um ninho de serpente, ela quer casar comigo, a família não consente. Já me mandaram um pecado, tão armado até os vente, vai chover balas no mundo, se nós topar frente a frente. Adeus, 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 preto, verde, Zé Maria e Seapim, adeus, adeus, Paraíba, Mineiro e seu Joaquim. Se eu não voltar amanhã, pode até rezar pra mim, mas se tudo der certinho, a menina tem que vir. Aô, rapaz, você sabe que essa música é um caboclo lá em Novo Horizonte que ele já editou, ela já trocou a letra. É assim ó, adeus, adeus, preto velho, Zé Maria e Seu Dair. Seu Dair. Vendas empreitadas perigosa. Vai mexendo a letra dela. Alô bigode. Alô moçada de casa, alô galera do YouTube, esse é o... Vozes do sertão. Rapaziada. Hoje temos aqui no Buteco, né, do Voz, né? Buteco do Voz. Boa pra vocês, né? Volto a caixaça, você vai aproximar o álcool em gel, né? Nós vamos... É, 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 vamos higienizar a mão e depois higienizar por dentro, né? Logo logo o almoço tá aí, né, ó. Coisas cá que vai gelado, Salvador, vai começar cedo, né, calma a nossa beirinha. Ele é moçada, hein? O café da minha massa no Buteco. Eu aproveito a oportunidade aqui já, mandar um abraço lá pro Toninho Menegole e pro Alexandre Menegole lá de Itajubi, pessoal. Ô, Raul, sai pra acompanhar a gente, né? Todo sábado eles estão acompanhando, né? Então, manda um abraço pra vocês aí. Tem um caboclo em Pindadão também, que é o Toninho em Colombo também, ele tá sempre na sintonia. Ó, claro, todo sábado, 10 da manhã, eu tô aqui no sofá, hein, gostava de assistir vocês. Isso aí, agradecer. Obrigado pela audiência. Todos vocês aí, viu, pessoal? Obrigado pelo carinho, pela audiência, todos vocês aí. Falando em Itajubi, quem tá no Rubi, manda um abraço lá pro Paquinho, né? Paquinho que vai ser o novo gestor da cidade. É isso aí. A gente gosta muito de parabéns, gente boa, bom demais. Vamos demais. Vamos tratar o Voz, olha pra aqui, pode na lista aí já, né? Já, né? Com certeza, moçada. Ó, hoje nós estamos com uma presença bacana demais aqui. É uma dupla de São Jair do Rio Preto, né? Dos nossos vizinhos aqui. Inclusive nós encontramos eles outro dia na gravação do Boteco dos grupos. Sim, então. Grande audiência, né? Grande audiência. Eu mando um abraço pro Mauri, pra Telma, todo o pessoal aí. Bacana demais. Muito bacana. E falando em coisa boa, falando em moda boa, agradecendo desde já os nossos parceiros a Ciamar Alimentos, o pessoal lá dos supermercados Piovani, também bebidas poti, refrigerante poti e, é claro, tcheto, molhos e temperos também. Hoje nós estamos com uma presença muito lustra aqui, os amigos nossos da cidade São Jair do Rio Preto, Jorge e Lucas. Jorge e Lucas chegando pra contar pra gente aí. Galera, como é que é esse começo de carreira aí? Nós sabemos que vocês foram mais adultos recentemente aí, mas conta pra nós aí a história de vocês na música e já solta aquela moda pra começar o piseiro aí. Vamos, simbolo! Aô, moçada do Vozes do Sertão, Zé Bruno, Ricardo, Rafael, Pio Piovani, prazer aqui estar com vocês. Alô, Band Paulista! Show de bola! Nossa, estamos muito felizes pelo convite aí, né? Por estar aqui nesse programa que vem trazendo, assim, vozes sensacionais da música sertaneja aí, né? Topzera, né? Topzera e ainda representando a nossa região de São Jair do Rio Preto, né? Que é tão rica na música sertaneja, tá? O pessoal fala tanto do Goiás, mas tá aqui, ó. Tá nascendo um novo berço da música sertaneja, São Jair do Rio Preto. Pode ter certeza que o fardo é grande, né? Um fardo é grande, né? E falando um pouquinho da gente aí, Jorge e Lucas, é... Jorge e Lucas é uma dupla que tem uma história já de mais de 20 anos, né? Mas não é porque a gente é velho, não. Não, porque... Nós começamos cedo. Começamos cedo, né? E o Jorge, inclusive, não é nem daqui, né? O Jorge é de Minas. É, né? Nascendo em Minas. Quando a gente se conheceu aí nesse mundo musical, é cerca de 20 anos atrás, trabalhando cerca de uns... Cerca de uns 6, 7 anos juntos, né? E a partir daí, a nossa vida acabou tomando rumos diferentes, né? Mas como o destino une as pessoas, estamos cá novamente. É, a gente se encontrou aí há certo tempo atrás e resolvemos tocar esse projeto que tá bombando aí na rede social, aí no Instagram, no Facebook, né? E se Deus quiser aí, vai dar tudo certo e estamos juntos com vocês. E vamos embora aí, tocar uma moda boa com esse pessoal do Voz do Sertão aí, né? Bora sim, Voz do Sertão, ó. Ah, como quero te encontrar novamente E estou sozinho procurando você Ah, como quero te abraçar novamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com seu amor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Por mais que eu queira disfarçar como estou Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração O meu coração se nega a aceitar Passo tempo eu não esqueço de te amar Passo tempo eu não esqueço de te amar Jorge Lucas Bom demais a presença de vocês aqui Moçada, canta bonito, hein? Vamos mais, 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 vamos mais, vamos mais Vamos mais, vamos mais Vamos mais, vamos mais Se tivesse entrosado e tal E aí Paz, olha que maravilha, hein? Tem gente muito, parece Tem gente boa no Brasil, todo Inclusive aqui, vizinho nosso A gente é do emprego, Jorge Lucas E falando em gente boa, falando em coisa boa Nós estamos aqui com a Bia no estúdio Que vai dar um recadinho pra vocês aí Sobre os molhos e temperos da Tieto Alimentos Estamos aqui de volta na bancada do Voz do Sertão Gente, esse monte de apelido que eles estão me dando Galei, gala e moja Eu estou quase uma capial, né? Fala sério Mas agora falando de coisa boa Estou aqui em ótima companhia Que todo mundo já conhece Já sabe a qualidade Que é a Tieto Alimentos Vou falar de novidade Eles estão agora com a maionese de azeitona preta Maravilhosa Já tem na minha cozinha Você tem que experimentar Essa daqui também De tomate seco Com sabor inigualável Temos aqui também molho de alho Molho picante Ketchup Mostarda Outro molho picante E o carro-chefe da marca, né? Que é esse daqui Molho pra churrasco Se você não conhece, tem que experimentar Novidade também é farofa com açafrão Cheirinho já dá pra sentir daqui Então não esquece Tieto Alimentos Vozes do sertão cantando Encantando O programa Búfaro Bill No mundo do rodê Com Jorge e Lucas Gostou do mundo não, Ricardo? Adorei Trimão demais, né? Com certeza Muito bom Ricardo Eu vou falar um negócio O programa de televisão É interessante É gostoso Interagir desta forma E você está convidado Pra trabalhar aqui comigo De vez em quando Quando eu for viajar Você vem pra apresentar aqui O dom é pra poucos Deve ser Pra mim não é isso aí não Oi, Ricardo Agora é o seguinte Eu quero mostrar pro pessoal Que tá aí em casa O porquê Gerovital é o complexo Vitamina número 1 Em pura energia Juntamente com Ivete Sangalo E também EMS O genérico Porque a sua saúde merece E vai no VT aí Todo mundo quer saber Da onde eu tiro Tanta energia Mesmo tendo uma rotina Super agitada Eu conto Um dos meus segredinhos É Gerovital A vitamina número 1 Da energia Gerovital Gerovital Gossupombra Completa com vitaminas Minerais E um exclusivo de 100 Um revigorante físico e mental Que ajuda na nossa imunidade Esse é o meu segredo Essa é a vitamina da energia Da VV Gerovital Recarrega a energia Do seu dia Para toda pergunta Imagine o conhecimento Para toda busca Imagine uma inovação Para todo mal Imagine a cura Para você imaginar A EMS realiza pesquisas inovadoras Investe em tecnologia E desenvolve novos medicamentos Que cuidam da sua saúde Porque quando o mundo está paralisado Pelas dúvidas Alguém precisa imaginar as respostas Medicamentos EMS Sua saúde merece Gerovital Complexo Vitamina Que é pura energia Olha, eu vou te dar Gerovital também Para você aguentar o frisinho Não dá nada Para ficar mais firmando Porque para acompanhar a Camila Tem que tomar Gerovital Com certeza Rapaz Para acompanhar ela É complicado Ligado dos RZVT Com certeza Olha, deixa eu falar um negócio Para você aí Cara, no primeiro lugar Quero te parabenizar Uma coisa que você fez Para mim foi uma novidade muito grande Sábado passado Você fez uma carreata em agradecimento Todos os votos O carinho A família que te recebeu E a gente entender Que você praticamente Saiu do anonimato E teve quase 10 mil votos Então é muito voto Perto de tudo que acontece na política E você inovou Você é um cara que mostrou Que é grato por tudo Gratidão é a virtude do ser humano Respeito, gratidão, né? Eu nunca fui político Então eu tenho isso comigo E vou levar isso para a minha vida toda Agradecer a população Que votou em mim Principalmente que eu fui Muito bem recebido Em todas as minhas carreatas Nos bairros que eu fui Nas residências que eu fui Se não foi dessa vez Vamos tentar numa próxima aí Só tenho a agradecer a vocês A população toda Que nos recebeu Um abraço muito grande E um beijo no coração Para todos vocês Você é muito sereno, cara Você traz paz Catanduva Vamos lá Daqui dois anos A gente vai ter um piseiro danado aí Que a gente não pode desanimar não Tem que passar daqui dois anos Então tá aí O pessoal Eu sei que você também Depois nós vamos Nós vamos bater um papo Ainda no programa Uma coisa muito interessante A respeito de rodeio Que você é um apaixonado Por rodeio É o cara que mais ajudou O clube de rodeio Da cidade de Catanduva Eu sei de tudo Convivi, vi E você é um grande investidor Do rodeio de Catanduva Do Catanduva Rodeio Festival Ajudou demais Mas tá aí Então pra falar de rodeio Vamos ver um pouquinho de rodeio? Vambora Então vamos embora então Em nome de Genovital Segura Pian Búfalo Prontos a primeira da noite Obrigado pelo cani Abriu o jãozinho E pico a mandou Abriu viajou Descontrolou ele Desceu Abriu a porteira Viajou Decolou Vambora Boiadeiro Que vem ali A porteira Álvaro Os cabriu Viajou Desceu Ele Rapaz Mosquito Com tripo e tudo Hoje não deu Rodeio de Catanduva Com o apoio de guincho Os fio da vante Muito obrigado A galera da Santa Agulabria Viajou É Nathanael Vaqueiro Que viaja O show a mandou Robô Pegou Legal Escapou Desceu Ele Hoje não deu Boiadeiro A Catanduva Vendeu 40 anos Com o pro canbi E a rainha Elvis Vinicius Vaqueiro Que vem de Floreal A terra do grande vice-prefeito Gilberto Conduzendo É Molesão De Itajubi Abriu Viajou Já decolou Pegou Legal Parabéns Molesão O rondeio do melhor estilo Com o eletro Mais a marca da qualidade Abriu Abriu A cancelada Não tomou Vem Mato Grosso do Sul Conduzendo É Facebook Fama do comentário Boiada Molesão Abriu A cancela Viajou De como Vão Bora Boiadeiro Segura Peão Essa parte Era minha Vai Vamos trocar Os lados Aqui Gostei Essa foi boa Em nome de Jerobital Rodei todos Estilo americano Você que está curtindo Eu só vou dar um toquinho Aqui De uma coisa interessante Porque você é cliente Lá Colônia Madeiras Tudo em telhas E madeiras Para você A maior e melhor Madeireira Para atender Catanduva E toda a região Agora está vindo a chuva Então quem escapou Que a dona Maria Fica brava Dá um pulinho lá Que lá tem telhas E madeiras E vai acabar o problema Vai acabar a briga Na sua casa Por isso Por isso Para você Para você que está Construindo Que vai reformar Colonial Madeiras Tudo em telhas E madeiras Para você Na rua Curitiba 201 Na esquina Que é São Paulo Dá uma passadinha Ela fala com o Zé Faraúti Ou o Marcel O filho Você é um dos maiores parceiros Que a associação tem Falei alguma coisa Errada Não Está tudo certo Então vamos lá Então Roda o VT Aí meus meninos Seja em casa Ou no campo Na balada Ou na cidade Água mineral Palmares Está em todos os lugares Eu bebo E você bebe Porque é de qualidade Todo mundo Está bebendo Água mineral Palmares No inverno Ou verão Não importa a estação Palmares Em qualquer ocasião Aposto que você Não encontra outra igual Palmares É a sua água mineral Água mineral Palmares Você que busca mais saúde No seu dia a dia Chegou o suco Prats Misto de laranja E acerola Rico em vitaminas C O suco traz vários benefícios A sua imunidade Possui nutrientes essenciais Ao equilíbrio fisiológico E é uma delícia Suco misto de laranja E acerola Uma combinação perfeita Saudável e natural Para todas as idades Suco Prats É da fruta Para o copo Água mineral Palmares A melhor água mineral Do Brasil Direto de Palmares Paulista Aí tem procedência Até a Natal Do Buflobio Onde o Buflobio nasceu Tudo que vem de Natal Roberto Jorge Você conhece? Conhece A Cursinho É tudo de Palmares Paulista Tudo aí Parmarano Tem branco de maraconta Oi Cardão Deixa eu te falar um negócio Associação dos Fornecedores de Cana Qual a importância Você como associado Que você vê Para você que é um produtor rural A importância de ser Um conveniado Da Associação dos Fornecedores de Cana Muito importante Queria mandar um abraço Um agradecimento A Nádia O Marcelo Todos eles lá Toda a diretoria Diretoria O Tadeu Que estão lá Todos eles Que nos ajudou muito E está nos ajudando A Associação de Cana É um princípio lá Para você trazer Inovações Para o setor de Cana Novas mudas Novas tecnologias Também Atender na parte ambulatorial Da assistência médica Também no campo Com agremissores Toda essa parte aí Que faz Todos os conjuntos Para a gente ter o melhor produto Para estar entregando na usina Um produto de qualidade E toda a situação De funcionários Também o quadro de funcionários Ter assistências médicas Ontológicas Lá que eles fornecem É um lugar Falar para você Santo Porque tudo ali você acha Ricardo Você que é um parceiro Da associação Você tem em torno Seja em média Direto e indireto De empregos Hoje a gente gera Mais de 500 funcionários 500 funcionários Isso a família é rebelada Isso Puta que legal Vamos rodar o VT Da associação aí Para as pessoas Entenderem Tudo o que o Ricardo falou A associação dos fornecedores De cana Da região de Catanduva Entidade de classe Do setor Sucro energético Exclusivamente De fornecedores Independentes Fundada Desde 1964 Vem prestando serviços Aos seus associados Nos seguintes setores Departamento técnico Que inclui laboratório De solo Topografia Jurídico Equipe de agrônomos Equipe técnica Que analisa a incidência De pragas na lavoura E perda no momento Da colheita Fiscalização Nas usinas Em época de colheita E forte atuação No PAN Plano de auxílio mútuo Na área social Atua com consultas Nas especialidades De oftalmologia Cardiologia Pediatria Clínica geral Urologia Ginecologia Mastologia Ortopedia Radiologia Cirurgião geral Psicólogos Fisioterapeutas Odontologia E farmácia Possui uma frota própria Com mais de 30 veículos E duas ambulâncias Equipadas Para atender Seus associados Além das especialidades Citadas Tem parcerias Com profissionais De outras especialidades Como suporte Para a área médica Dispõe de exames Na parte ambulatorial Nos seguintes exames Raio-x Ultrassonografia Eletrocardiograma Encéfalo cardiograma Cadeira coluna Greens Para fazer o óculos Com projetor Lensômetro Autorreflator E laboratório De análises clínicas A associação Dispõe de uma unidade Rural destinada A produção de mudas Para reflorestamento E variedades De cana-de-açúcar Denominada Centro Tecnológico Canavieiro Francisco Assis de Sense Fundado em 1982 Conta ainda Com uma unidade Na rodovia Comendador Pedro Montilione Denominada Unidade de Apoio Júlio César Marino Onde está instalada A balança Para ferir pesagens De caminhões De cana-de-açúcar Dispõe de uma unidade Educacional Em Palmares Paulista Cedida a APAI Em Comodato Gratuita Com área de 5 mil metros quadrados E ainda Com escritórios regionais Em pontos estratégicos Nas cidades de Olímpia Guapiaçu Monte Azul Paulista E Piranji Prestando serviço Em aproximadamente 64 municípios Do qual Conta com 22 unidades industriais Está aí Deu para ter uma noção Tudo que você falou Juntamente com o vídeo Esse institucional tal Que é da Associação Dos Fornecedores de Cana Vale a pena O telefone está aí Na sua tela Venha você ser Grande parceiro Inclusive que quando Algum acidente Pegar fogo na cana Tem um suporte jurídico Também Tem Tem na parte jurídica E também temos A incorporação De todos os bombeiros Também Que é um plano Que a gente faz Estratégico Contra fogo Que a gente Assiona a associação E em conjunto Todos os fornecedores Também ajuda Que está em um plano Nosso De compra queimadas Quando tem queimadas Clandestinas Ricardo Para falar da Associação Dos Fornecedores de Cana Posso te convidar Semana que vem De novo Para você estar aqui Para a gente falar um pouco mais Porque é interessante A Associação dos Fornecedores de Cana Grande parceira Do programa Búfalo Bill Juntamente com o nosso Presidente Nádia Gumiê Entendeu Que uma menina nova Que quebrou um tabu Dos antigos lá E que dispensa comentários Agora é o seguinte Vamos curtir moda sertaneja? Bora Então vamos embora Então tem mais Vozes do Sertão É o nome de Supermercado Piovani Roda o VT do Supermercado Piovani Depois entra Com Vozes do Sertão Manda aí Meus meninos Supermercado Piovani Preço bom e honestidade Carinho com você Supermercado Piovani Preços baixos todo dia Economia pra valer Um show de ofertas Preços baixos todo dia Economizar O melhor atendimento Condições de pagamento Aqui você vai encontrar Supermercado Piovani Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Toda vez os amigos chamam pra um lugar Outra vez eu não sei direito o que vou falar Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai contar pra mim Eu já tentei Ir de tudo pra te esquecer E de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Aô Aô Baixar nóis Como é que faz, meu filho? Bão demais Baixar nóis Olha lá na roupa O Google Vozes do Sertão No Instagram No Facebook.com Pago pro Vozes do Sertão E pro nosso canal no YouTube Também Digitou o Grupo Vozes do Sertão Ou Vozes do Sertão Vai encontrar tudo de nóis Beleza? Isso aí Tem mais Jorge Lucas? Tem mais Jorge Lucas Menino bacana demais aí, ó Os meninos aí que são guerreiros Vou contar pra vocês Meu parceiro, ó Eu fiquei sabendo aí Que os meninos aí Juntaram essa dupla Durante essa pandemia aí Que tá acontecendo nesse país, né? Muita gente tem dificuldade Em manter as duplas, né? Manter a sua banda, né? Exatamente E os meninos aí Já que o menino é firme mesmo Nas vozes aí Os meninos que é firme no sertanejo Conta pra nós aí Já que vocês montaram esse trem Durante essa pandemia E os projetos postos Como é que vai ser? Conta pra nós Rapazes do céu Esses meninos Querem pegar nóis de carça curta mesmo, né? Viu, cara? E assim Só um comentário Eles cantam tão bonito Porque é a roupa nova Da música sertaneja Cara, é verdade O dia que eu vi vocês lá no programa Cheguei a arrepiar Cara, vocês são fera, viu? Fera, fera, fera Mas assim, falando de como a gente começou Na verdade, a gente se reencontrou, né? Como a gente estava dizendo antes A gente se reencontrou antes do início da pandemia, né? Uma coincidência, assim, do destino, né? Eu saí na noite aqui de Rio Preto E me deparei com o Jorge Eu tocando E assim Fazia cerca de 10 anos que a gente não se via, né? Então, na hora que eu vi ele Pelo que a gente já passou junto Já me conheceu junto, né? A gente se considera, assim Praticamente irmão, né? E na hora Fui lá cumprimentar ele E tudo E me chamou pra cantar uma música com ele, né? E assim que a gente acabou de cantar essa música Eu acho que veio na cabeça dele A mesma coisa que a minha, né? Que a gente ainda tinha muita coisa pra fazer Então Como vocês falaram também É meio complicado, né? Porque a dupla realmente Começou em meio à pandemia Foi no dia Foi em março Foi em março Foi em março Não lembro direitinho o dia Mas foi em março E aí Final de março O Lucas me ligou E ele conversou comigo e tal E a gente acabou Sentando e botando isso Essa junção das vozes e tal Violão Porque como vocês sabem É muito complicado, né? Você sempre unir uma voz com a outra e tal Mas a gente tá aí E tá fazendo de tudo pra melhorar E pra ficar melhor pra vocês que estão assistindo aí É, e o que que a gente aproveitou, né? Que em meio à pandemia, né? Que é o mundo da música parou, né? Os shows, tudo, né? Os músicos, né? Então Pelo fato da gente estar parado A gente aproveitou pra estruturar tudo isso, né? E tá conseguindo levar um trabalho de qualidade aí Pra conseguir gerar um público E é o que aconteceu, né? Que foi quando a gente Com 30 dias de Facebook, né? O pessoal quiser acessar lá O oficial Jorge Lucas É a página oficial no Facebook da dupla O oficial Jorge Lucas, tudo junto E o Instagram O oficial Jorge Lucas também, tudo junto E buscar também no YouTube O oficial Jorge Lucas Não tem como errar Não tem como errar É tudo junto O oficial Jorge Lucas O pessoal pode ir lá, né? Adicionar a gente Lá a gente tá mostrando um pouquinho Desse trabalho que a gente tá desenvolvendo aí E quando a gente se reencontrou A primeira música que a gente cantou Foi essa aqui, ó Ah, com voz de sono Foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir Depois me ligue aqui Eu nem sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que Não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço Em um modo lunar Oh, que chato E se eu estivesse agora Velejando no barquinho No caribe Deus me livre Poderia estar agora Num hotel Mil estrelas em Dubai Ai, mas eu Eu, eu, eu Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã É isso aí Jorge e Lucas Bacana demais Moda boa Chique E agora tem Recadinho da Bia aí Fala do Guaraná Poti pra nós Ô, meninas Vocês me pegaram no flagro aqui Me deliciando Com o meu Guaraná Poti Inclusive, tô em ótima companhia, né? Fala sério Tô aqui com o meu Preferido Não conta pra ninguém Mas esse daqui É o meu preferido E pra você que não sabe A Poti tem o Guaraná de garrafa Lá em casa A gente ama Meu pai cozinha Apaixonado nisso aqui Eu sei que vocês gostam também Mas tem a linha completa Pra vocês Tem o cítrus Que também é uma delícia O tubaína, a maçã Você tem que experimentar Poti é muito mais sabor Sabe qual é a sensação De beber um delicioso Guaraná Poti? Essa foi a sensação deles Qual será a sua? Guaraná Poti É muito mais sabor Na sua vida Vozes do sertão Cantando, encantando Com Jorge Lucas Vocês meninos cantam demais Vamos fazer final do ano Fazer uma confraternização E umas modas de viola aí? Bora, vamos fazer Vamos fazer? Vamos fazer Vamos fazer Sabe por quê? Sabe o que não podia fazer? Chamar os presidentes de festas Os prefeitos da região Que ganhou E a gente fazer uma confraternização Super legal A gente fala com a nossa Presidente lá Eu sei que a associação Tá firme na bala lá Pelo menos a água é de graça Ah, o Daniel e a Nath Não aperte a água Aí é potência Aí é potência Oi, cara Agora é o seguinte Eu vou mostrar um negócio Super legal Coloca pra nós aí Em nome de Gerovital Primeiro solta o VT Do Gerovital E também Do Laboratório MS Pra gente vir com o Videotomba Vida Dura do Cowboy Manda aí Todo mundo quer saber Da onde eu tiro Tanta energia Mesmo tendo uma altinha Super agitada Eu conto Um dos meus segredinhos É Gerovital A vitamina número um Da energia Gerovital Gerovital Gossupomba Completa com vitaminas Minerais E um exclusivo de incêndio Um revigorante físico E mental Que ajuda na nossa imunidade Esse é o meu segredo Essa é a vitamina Da energia da VV Gerovital Recarrega a energia Do seu dia Para toda pergunta Imagine o conhecimento Para toda busca Imagine uma inovação Para todo mal Imagine a cura Para você imaginar A EMS realiza pesquisas inovadoras Investe em tecnologia E desenvolve novos medicamentos Que cuidam da sua saúde Porque quando o mundo está paralisado Pelas dúvidas Alguém precisa imaginar as respostas Medicamentos EMS Sua saúde merece Está aí Gerovital A vitamina do Cal Boi Boiadeiro Complexo Vitamina Que é pura energia Está aí Siga as nossas redes sociais E saiba muito mais Você tem rede social também Não tem? Coloca aí para a rede social dele Para o pessoal conhecer um pouco O Ricardo Rebelato E se Deus quiser Daqui dois anos Nós vamos vir com tudo Para o mundo rodeio E nós vamos precisar de você Ser nosso parceiro também Está bom? Então Está aí as nossas redes sociais Está aí Siga E saiba muito mais Agora é o seguinte Ricardo Eu vou mostrar para você Uma coisa interessante O cowboy que é esperto Que toma Gerovital Ok? Solta aí Uma de boi Uma de carvalho Que vocês vão ver O que é o cowboy Que toma Gerovital Como é que ele grunha no trem Aproveitando os melhores animais Que existem no rodeio E não pode esquecer de tomar o Gerovital Aí dá força para o boiadeiro Gerovital Ô boiadeiro Abriu Abriu a cancela Vamos embora Boiadeiro Alessandro Lopes É daqui Era daqui Cadê o grito? Cadê o grito? Estimula ele Olha o show dele E siga 84 pontos Aí boiadeiro Aí bonito Agora é o seguinte Agora a vida dura do cowboy Eu sempre falo Jacaré marcou Vira a bolsa de madame Boiadeiro É ou não é? Mais ou menos isso Então vamos embora então Solta aí Vida e outubro A vida dura No cowboy Vida e outubro Vida e outubro Segura, peão, mas pra segurar, boiadeiro, tome Gerovital, boiadeiro Siga as nossas redes sociais e saiba muito mais Gerovital é o complexo de vitamina número 1 em pura energia Aí pega no breu, boiadeiro E também em laboratório MS, genérico MS Há mais de 50 anos cuidando da nossa saúde, cuidando da nossa vida Porque a sua saúde merece MS pra você Ó do VT aí, Manuel Weathergover Todo mundo quer saber de onde eu tiro tanta energia Mesmo tendo uma rotina super agitada Eu conto, um dos meus segredinhos é Gerovital A vitamina número 1 da energia Gerovital, o gosfombra completa com vitaminas, minerais e um exclusivo G100 Um revigorante físico e mental que ajuda na nossa imunidade Esse é o meu segredo, essa é a vitamina da energia da VV Gerovital, recarrega a energia do seu dia Para toda pergunta, imagine o conhecimento Para toda busca, imagine uma inovação Para todo mal, imagine a cura Para você imaginar, a MS realiza pesquisas inovadoras Investe em tecnologia e desenvolve novos medicamentos que cuidam da sua saúde Porque quando o mundo está paralisado pelas dúvidas Alguém precisa imaginar as respostas Medicamentos EMS Sua saúde merece Está aí mais uma vez, Gerovital e MS Agora é o seguinte, Cardão Vamos ouvir mais modos sertanejos? Bora, mano Um abraço para o Médio, aniversário dele hoje Parabéns, Médio Teu pupilo Médio, meus parabéns e agradeço você trabalhar na equipe com a gente E você se realize todos os seus sonhos E tenha sucesso na vida que há por vir É isso aí, Médio Um beijo para você, viu, filho? Agora é o seguinte, gente Eu quero mandar um abraço todo especial ao Diego do Suco Prats Fala, Diegão Fala aí, vamos ver, vai Olá, pessoal do Mundo do Rodeio Olá, Búfalo Bill Aqui quem está falando é o Diego do Suco Prats Distribuidor autorizado de Catanduva e toda a região Você comerciante que quer adquirir o nosso produto Ligue no telefone 1799244-2196 Que iremos mandar o representante até você Valeu! Tá aí, grande Diegão, italianão Suco Prats, direto da fruta para o seu copo É o seguinte, vamos curtir um pouco de moto sertanejo? Vambora Vambora, então Vambora, vozes do sertão cantando aí Canta aí, meus meninos Vambora, 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 v Responda aí para a gente e canta o Modão para provar. Que vai ter o carinho depois, hein? Manda aí, vamos ver! Rapaz, olha a pergunta que os caras fazem para nós. Rapaz, o Jorginho é mineiro no RG. Moço! Capial, rapaz, tem cara que gosta mais do mato que nós. Andar descalço, pisar na terra. Olha, se eu pudesse, eu morava no rancho. Mas é que com esse projeto nosso aí, a gente tem que vir aqui para a cidade, não tem jeito, né? Para mexer o doce. No rancho a gente vai para compor, né? Para compor, para comer. E a gente também adora comer um capial, hein? Mas vocês não entendem de errado, não, hein? Você sabe o que é comer um capial? Até assustei agora, viu, cara? Picadinho de carne seca com mandioca, pratinho de capial, é isso aí. Que susto, cara. O cara que fala que é capial e nunca comeu um prato capial, não é capial, meu irmão. E capial gosta disso aqui, ó. Ouvir esse tipo aqui de música, ó. Eu ainda falo em flores e declamo o seu nome. Mesmo os meus dedos me traem, descontei o telefone. É minha cara, eu mudei minha cara. Mas por dentro eu não mudei minha cara. O sentimento não para, a doença não sara. Seu amor ainda é tudo, tudo, naquele momento até hoje esperei você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu. Segura a moda aí. Vamos fazer outra de capial pra eles, ó. Você se esqueceu que dentro dessa casa eu existo. E em 82 casou comigo, por isso existe uma explicação. Se sou eu quem te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas o incomodado é que se mude. Você quem vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou ficar comigo. Se vai me respeitar como marido, pois desse jeito não estou aguentando. Decida ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto. Ainda te amo. Isso é moda de capial. Tamo junto. Se é mais músculo, mais músculo. Se grande. Maravilha, gente. E tem recadinha da Bia também agora? Tem a Bia pra falar com a Bia. Mas é isso. Bia, fala aí. O melhor supermercado de... No Horizonte. Cinco horas, né? Quatro horas. Mas logo logo vai ter a quinta lojita. Do grupo, né? Tem uma coisa ali. Tem uma coisa ali. Vai ter uma coisa ali. Vai ter umas carnes móveis. Vai ter umas carnes móveis. Vai ter uma coisa ali. 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 da carne. A grife da carne. Não, moleque. Você sabe que dá até vontade. Quando o cara fala assim. A grife da carne dá até vontade de fazer. Imagina. Puxa o passo. Nós precisamos ver a inauguração pra gente estar lá, né? Eu também quero estar no estrenho. Participar do estrenho perto. Quero ver o estrenho aí. E vocês que estão ligados aí. Fiquem ligadinhos. Não saiam daí que tem mais voz do sertão ainda aqui. Daqui a sabadão. Recadinho da Bia pra vocês. Fiquem ligados aí. Vai lá, Bia! Alô, menino. E é claro que eu tinha que voltar aqui pra falar do supermercado Spiovane, né? Esse supermercado que todo mundo conhece, a qualidade inigualável. São quatro lojas na cidade de Novo Horizonte pra melhor servir você e a sua família. Tem tudo pra sua casa, pra sua cozinha, o menor preço e a menor quantidade. Então, não esquece, supermercados Spiovane. Vozes do sertão cantando e cantando em nome de supermercado Spiovane, a rede de supermercado que mais cresce no Brasil. Pra ter de novo horizonte toda a região, né, senhor Dair Bigode? Obrigado pelo carinho. Manda um abraço pro pessoal da Coffidinho, Luizinho, Jãozinho, todo o pessoal da cidade de Urupeis. Manda um abraço também ao Claudio lá da cidade de Uxoa, grande prefeito. Ao Paulinho da Dengue Novaes. Deixa eu ver quem mais que... Ah! Mandar um abraço a Ayumas, você tem que conhecer a Ayumas em agosto. Ó, você de Ayumas aí que tá curtindo o programa Búfalo Bil, que eu sei que vocês estão ligadinho no programa Búfalo Bil, em agosto o prefeito já falou, ó. Buiu, pode falar que em agosto vai ter rodeio, que estaremos aí. Daí o Tão, gente boa, você vai estar com nós no rodeio, não precisa. A Camila deixa nós dois sozinhos no rodeio, que nós vamos pra trabalhar. Cardô, as suas considerações finais. E ó, obrigado por você estar aqui no programa Búfalo Bil. Eu quero te convidar pra você vir todas as vezes. Eu só tenho a agradecer o espaço que você me cedeu aqui hoje, a todo o pessoal que acompanha você. E agradecer a população de Catandu, pelos votos que eu tive aqui. E falar que eu vou continuar trabalhando por vocês. E venha aí com novas propostas pro futuro aí. E aguarda um pouco que a gente vai demonstrar isso pra toda a população empenhada em trabalhar, buscar recursos pra nossa cidade e também ser a oposição do bem. Conferir aquilo que é feito pra nossa população ajudar você. Então a gente tá aí pra trabalhar junto. E muito obrigado pra todos vocês. Adão, gente. É o seguinte. Eu quero que você aí que tá aí, eu quero dar um toque muito especial pra vocês. É o seguinte, viu, cara? Daqui dois anos, eu tenho certeza que nós vamos trabalhar esses dois anos ferrenho. E mostrar a você a todo esse estado de São Paulo. Porque nós estamos mais da metade, são 350 municípios. A qual região de Bauru, região de Marília, região de Prudente, região de Araçatuba, Três Lagoas, Santa Fé do Sul, Jaú, Brotas e toda essa região a gente tá entrando com o programa Bufa-Lubiu. E nós estaremos aí junto. E vamos, eu quero que você seja o nosso representante, de fato, do mundo sertanejo, do mundo sertanejo e do rodeio, principalmente. Vamos trabalhar. Vamos sim. Vamos ouvir o modo sertanejo? Vamos ouvir o modo sertanejo. Gente, um beijo no coração de vocês. Fique com Deus. Tchau. Obrigado, gente. Tchau, Gardão. Valeu. E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Aô! Isso é boda do sertão. Bom demais. É bom demais da conta. Se tiver que ser uma das duas do mundo que tem ensaiado. É isso aí. Tipo, mais ou menos. Ei, bom demais. A senhora chegou ao final, né rapaz? Uma pena, né? Felizmente. Isso aí. Agradecer a presença aí, né? Jorge e Lucas, né? Obrigado aí pela presença de vocês mais uma vez A brilhantando o nosso quadro aí. Deixa um modão a saideira agora Chegando perto do almoço, né Zabia? Aquele abraço pra galera aí. Aquele abraço. Aquele perto da turma aí. O povo de estampar uma cerveja gelada? Não certeza. Tá na hora já. Chama nós. Chama nós. É isso aí, pessoal. A gente queria agradecer só o convite, né? Do Voz do Sertão. Um imenso prazer aí estar com vocês aqui, né? Agradecer a Band Paulista, show de bola. Oportunidade dessa daí sensacional Da gente estar mostrando o nosso trabalho E aproveitar e convidar o pessoal Não se esquecer, se inscreve no nosso canal do YouTube No nosso canal do Instagram No nosso Facebook E dia 3 de dezembro 3 de dezembro Olha o recadinho, se liga 3 de dezembro, às 20h No canal do YouTube da dupla Oficial Jorge Lucas Oficial Jorge Lucas Entra lá no YouTube Marca o sininho de notificações A gente preparou uma mega live pra vocês Vai ser top Com estrutura tudo do bom e do melhor Tá? Banda completa Só músico renomado com a gente Que tocou já com os grandes músicos do país aí Montamos uma super banda e um super repertório pra vocês Pra galera se divertir bastante E aproveitar, né? O espaço Pra gente poder agradecer, né? Pedir licença até, né? Pra gente falar um pouquinho dos nossos patrocinadores E agradecer a eles Que... Nossos parceiros, né? Nossos parceiros Rio Belo Xilaria Que estão acreditando no nosso trabalho, né? Pessoal da Rio Belo Gente boa pra caramba Igual Fio Pessoal da... Belcan Belcan Instalações Comerciais Renazão Vixe Belo Fio de Buma demais Né? E a Vanessinha lá do meuarmario.com também Top, hein? Dá uma força pra gente, assim, sensacional Cara, e o parceirão também é o Fernando, né? A gente não pode esquecer Fernando Que tá entrando junto com a gente na live aí Que é da Focus Som e Iluminação Que se não é a maior É uma das maiores empresas aí do país Em som e iluminação e estrutura aí Que faz pros grandes eventos aí De rodeios do país, né? Então, como já tá chegando Tá chegando a hora do almoço A galera já tá abrindo uma... Minha barriga tá roncando aqui já, né? Então, vamos fazer... Pra acompanhar aquela gelada Vamos fazer aquela música pra galera Vamos lá De despedida pra vocês Brigadão Beijo pra vocês Valeu Simbora de som Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do som da aliança No meu dedo mostra Que ela me deixou Tem menos de um mês Na fronha ainda tem O cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela Usando aquele peito idoso Por isso Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jogou na minha cara que a gente Não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundão pode acabar agora Essa gelada Essa gelada eu vou beber Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente Não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundão pode acabar agora Valeu! Valeu! Um abraço! Bom, já que vocês estão aí me elogiando Falando bem do meu look Agora o meu papo é entre Eu e vocês, meninas Mostrar pra vocês Esse look de hoje Se você gostou E quer ver muitos outros Um mais lindo que o outro É lá na BADRESS Vou deixar o Instagram aqui pra você Entra lá e confere Vocês vão amar! Tudo feito com muito carinho E muito amor pra vocês! Ajeição Grudada como faz da estrada Os pneus no chão O Verão e o Uberlândia Já deixei pra trás Entrupe a arembrando em Goiás Quase que eu decolo feito um avião E goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Esses olhos delusentes que eu busco agora Sem me chamar com desejo, pra mim não tem hora É por isso que eu quando tenho outra rotação Feito um asteroide na escuridão, o motor do carro parece que chora Só agora está na cena, está chegando o dia Goiânia, mas sei que valeu a pena tanta correria Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho, dentro desse carro pela rodovia Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Só agora Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Valeu! Valeu! Até a próxima! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho